E você ficou sabendo aí como que vai funcionar a questão da reforma tributária quando se trata da herança? Então agora já é oficial, né? Vai haver aí essa cobrança. Ela é progressiva dependendo do valor e vai de 1 a 8%. Só que a grande questão e o que tem assim, de fato, deixado muitas pessoas insatisfeitas é o fato de que todo mundo que tá deixando herança aí já pagou imposto sobre isso. Então vamos lá. Eu já trabalhei a minha vida inteira, eu gerei riqueza, gerei emprego, gerei recursos, enfim. E daí eu decido deixar isso daí pra minha filha, pros meus filhos, né? Daí o que acontece? Eu já paguei imposto minha vida inteira pra acumular esse capital. Daí agora vai ser aplicado um novo imposto sobre isso pra que então esse dinheiro chegue até os nossos filhos. Só que daí começa a história, né? Onde passa o boi, passa a boiada. Até então, não, fica tranquilo, gente. É um imposto, mas é um imposto assim bem pequenininho. Não é nada, nada, nada. Bem pequenininho. Não, não vai ter problema nenhum. É um negócio ínfimo. Não vai tirar pedaço de ninguém. E é assim que funciona, né? Tanto é que hoje a gente... Cara, olha só. A gente já paga 50% de imposto. Tá? Então tudo que você ganha, metade é do governo. Tá? Então, a conta correta seria 40 e poucos por cento. Mas assim, fora o imposto indireto. Fora, né? Às vezes que a gente tá pagando imposto por conta de um preço de um produto e a gente não sabe. E é imposto sobre imposto. E agora, né? Eles decidiram aí redobrar essa questão do imposto pras pessoas, né? Não faz sentido. Então já foi cobrado o imposto da riqueza. Essa riqueza, pelo fato de o Brasil ser um país que tem uma inflação muito alta, já perde aí uma porcentagem todo ano e ainda assim vai ter que pagar mais outro imposto em cima disso tudo. Realmente algo horrível.